Oi! No vídeo de hoje, vamos ajudar você empreendedor a encarar um desafio um pouco preocupante para muitas empresas, principalmente as que estão no início das suas atividades. Vamos tentar ajudar você a criar um processo seletivo eficiente que te ajude a escolher, da melhor maneira possível, o melhor candidato para integrar a sua equipe de colaboradores. Antes de continuar o vídeo, deixa seu like aqui e não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Dica número 1. Defina os objetivos da sua empresa. O primeiro passo para criar um processo seletivo eficiente é definir os objetivos da empresa. Para isso, você pode responder algumas questões. Por exemplo, qual o propósito do seu negócio? Quais são os principais objetivos? Quais metas devem ser alcançadas para atingir os objetivos? Dica número 2. Estabeleça os cargos. Agora é hora de pensar em quais profissionais serão necessários para atingir seus objetivos profissionais. Exemplificando, supondo que uma empresa queira aumentar suas vendas de 50%. Neste caso, será necessário, por exemplo, contratar mais profissionais de vendas. Dica número 3. Crie a descrição de cada cargo. Após a definição de cada profissional necessário para a sua empresa, você precisará criar os cargos e suas atribuições. Defina o máximo possível, pois isso facilitará o processo. Ao definir, por exemplo, cargo, atribuições, remuneração, benefícios, etc. Você conseguirá encontrar com mais facilidade um profissional que realmente seja capacitado em desenvolver as atribuições e também que tenha interesse na remuneração e benefícios ofertados. Dica número 4. Divulgue as vagas. As redes sociais, jornais e sites de empregos serão seus aliados para encontrar os profissionais com o perfil que você deseja. Por isso, faça a divulgação das vagas que estão abertas em diversos meios. Dessa forma, você terá mais chances de receber currículos. Dica número 5. Selecione os currículos. É importante lembrar que não adianta chamar todos os profissionais que te enviaram o currículo, pois isso pode ser uma perca de tempo tanto para você quanto para o profissional. Desta forma, selecione apenas os profissionais que de fato têm as características, conhecimentos e experiências que se encaixam no que a empresa precisa. Dica número 6. Desenvolva um roteiro. Antes de iniciar a entrevista, desenvolva um roteiro com as perguntas que realmente são importantes e que permitam conhecer mais sobre a experiência do profissional. Além disso, em cargos estratégicos, pode ser interessante desenvolver um teste ou até mesmo dinâmicas. Há diversos tipos de entrevistas, como técnicas, comportamento, em grupo, etc. Cada uma é indicada para selecionar determinados profissionais. Sendo assim, vale a pena entender mais sobre cada uma para verificar qual será mais adequada para o seu processo seletivo. Dica número 7. Avalie o profissional. O processo não termina após a contratação. A fase de experiência será essencial para entender se a escolha foi realmente correta. Diante disso, durante essa fase, é essencial que você avalie a postura e o trabalho do profissional. Gostou do vídeo? Tem alguma sugestão para temas para os próximos vídeos? Deixe aqui nos comentários. Você também pode ler os nossos e-books Guia do Plano de Negócio Matador, disponível no link da descrição. Até o próximo vídeo, pessoal!